É Tokusatsu, e no vídeo de hoje, na trilogia dos policiais do espaço, Gavan, Sharivan e Shider, o homenageado de hoje é o terceiro policial do Shider, interpretado por Hiroshi Tsuburaya. Tom, eu não quero, obrigado. Não diga isso. Onde é que eles estão? Hiroshi Tsuburaya é neto de Eiji Tsuburaya, que é o criador da série Ultraman, e no ano 2000, Hiroshi Tsuburaya se aposentou da série de Tokusatsu. Ele se tornou gerente do departamento de entretenimento da Tsuburaya Productions. Ele nasceu no dia 8 de março de 1964, e no dia 24 de julho de 2001, ele veio a falecer vítima de um câncer no fígado. Aos 37 anos de idade.